Porque é nesses cantinhos que quando vai descascar, é onde começa a descascar. Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Cosme, do canal Pintura Automotiva Super Dicas. O canal que sempre traz dicas de pintura automotiva para a rapaziada que quer aprender. Seja para trabalhar profissionalmente, por hobby ou para fazer seus carrinhos em casa. O canal está sempre à disposição para que você possa estar aprendendo a arte da pintura automotiva. E aqueles que quiserem se aprofundar mais, podem estar fazendo curso online de pintura automotiva. O link do curso está na descrição, onde você vai aprender não só as técnicas da pintura, como você vai também conhecer muitas questões técnicas sobre conhecimento de compressão, de vazão, de conexão, de mangueira, de ferramenta, de materiais. Enfim, o curso abrange muitos assuntos importantes do ramo da pintura automotiva, a catalisação e tudo mais. Mas hoje eu vou dar uma dica para vocês do seguinte. Esse para-choque aqui é um para-choque de um bolzinho. Ele está liso, ele não vem áspero, porque o para-choque quando é áspero é para não ser pintado. Quando ele é liso, é porque ele é para ser pintado. E eu vou mostrar para vocês como é simples pintar um para-choque de plástico, porque o pessoal me pergunta muito. Então eu quero deixar já para vocês aqui uma dica. Eu já dei várias dicas dessas no canal. Então você entra no canal, vai em vídeos, envios, e procura lá o conteúdo que você precisa, que tem quase 300 vídeos só de conteúdo de ensinamento. Tem tudo lá, entendeu? No canal tem tudo. Mas eu vou passar para você aí que não achou ainda, ou que de repente chegou no canal agora, essa dica aqui. Simples, vamos pintar com tinta de poliuretano, tá ok? Vou mostrar para vocês aqui os processos e espero que vocês aí gostem. Se gostar, dá o seu like e compartilha com a rapaziada nas redes sociais. Vamos lá. Bem rapaziada, é o seguinte. Primeiro passo aqui é você dar uma fosqueada nessa superfície lisa do para-choque. Só, quero lembrar vocês que eu estou fazendo esse vídeo no celular, porque a minha câmera deu problema. Então eu não sei bem se eu estou bem enquadrado no vídeo, mas aí com o para-choque eu sei que está. Não sei se eu estou. Mas é o seguinte, nós vamos fazer um lixamento aqui nessa peça. Não pode ser em hipótese nenhuma, nenhuma lixa grossa aqui, pessoal. Porque a lixa grossa, ela cria uma ranhura no plástico, que depois é muito difícil de você reparar essa ranhura. Então o que você vai fazer? A lixa mais grossa que você vai colocar no para-choque é a 600 e com moderação. Então pode ser uma lixa 800, que é mais fina. Eu só não considero lixa 1000, tá? Até 800, 600 ou 800. Eu vou passar uma 600 aqui. E aí eu vou passá-la aqui, ó. Posso passar seco. Não precisa fazer força. É só para poder fosquear. Então, ó, aqui está fosco. Aqui está brilhoso. Então eu vou continuar fosqueando ela toda. E aí, na sequência do trabalho, eu vou mostrando qual é o procedimento, tá ok? Vamos lá. Bem, pessoal, é o seguinte. A peça agora está fosqueada na lixa 600. Você vai no lixamento, vai observar se ela tem alguma ranhurazinha e algum plásticozinho para fora. Se tiver, você passa a lixinha para poder desbastar. Ou vem com um estiletezinho, tira aquela pontinha que está para cima, passa a lixinha. E aí, esse para-choque está muito bom. Aí você pega uma massinha acrílica, vai naquele arranhãozinho e faz isso aqui, ó. Não tem problema nenhum ser sob o plástico, não. Porque é uma coisinha muito pequenininha. Às vezes o plástico vem com um machucadinho pequenininho. Então você vem, passa a lixinha, depois que passar, dá uma massinha acrílica e lixa ela com a lixa 600, tá? Com água. A partir daí, você vai aplicar a seladora de plástico e, posteriormente, a tinta poliéster e o verniz ou a tinta de poliuretano. Nesse caso, nós vamos trabalhar com a tinta de poliuretano, entendeu? Deixar secar para a gente lixar isso aí. Bem, pessoal, uma vez seca a massa acrílica, você vai vir com a própria lixa 600. Dá uma leve umedecida nela. Lembrando que nós aplicamos ela para tapar um furinho. Então nós temos que nivelar ela. Pronto. Se você reparar aqui, você vai ver que ela está dentro de um arranhãozinho, tá? Bem, aqui agora a massa ficou dentro daquele arranhãozinho. Isso já é o suficiente para poder reparar esse arranhãozinho que provavelmente possa ter no plástico que você está pintando. Agora nós vamos passar um desengraxante nele e vamos estar passando aí a seladora de plástico, tá ok? Bem, pessoal, a peça estando desengraxada, você dá um jato de ar para tirar toda a poeirinha ou passo-pega-posta, se você preferir, e vai aplicar a seladora. A seladora de plástico, ela tem transparente e tem ela na cor cinza. Nesse caso, nós vamos trabalhar com ela transparente. São de duas a três de mãozinha que não pode ser molhada, carregada, encharcada. É um semi, semi-úmida, tá? Nem seca, nem encharcada. Só uma cobertura. Aplicou, passou aí dois, três minutinhos, pode vir aplicar a outra. A tinta, o segredo está aí. A tinta tem que vir no máximo 20 minutos após a aplicação da seladora. Você não pode aplicar a seladora hoje e a tinta amanhã. Porque aí amanhã você vai ter que aplicar outra seladora. Você tem que aplicar a seladora e na sequência você vai vir com a tinta, tá ok? Vamos lá. Eu estou me abaixando assim, talvez esteja me abaixando muito, mas eu não sei como é que eu estou aí. Gravar no celular sem ter uma telinha para te monitorar é uma coisa terrível. Mas vamos lá. Repare que ela está úmida, mas não encharcada. É assim que tem que ser. Já já vai evaporar, vai ficar fosca. Outro detalhe importante é que você aplica a seladora nos cantinhos, tá? Porque é nesses cantinhos que quando vai descascar é onde começa a descascar. Então os cantinhos têm que ser bem tratados. Todas as bordas da peça têm que ser bem tratadas para poder não começar a descascar por elas, entendeu? Porque as pontas da peça é o ponto fraco de ancoragem da tinta. Então atenção nas bordas da peça. Pronto, rapaziada. Seladora aplicada. Vou esperar aqui uns 10, 15 minutinhos. Vou vir com a tinta PU. Vamos lá. Beleza, rapaziada? A seladora já puxou aqui, já tem uns 15 minutos. E agora eu vou aplicar a tinta de poliuretano. Pessoal, atenção numa coisa. Quando vocês me virem fazendo um trabalho que eu aplicar a tinta e falar agora é o verniz, é porque a tinta que eu estou trabalhando é poliéster. Porque eu não aplico verniz sobre tinta de poliuretano. Embora você possa aplicar, mas ao meu ver é desnecessário. Salvo em alguns casos. Por exemplo, no Chevette Black Gold, que eu estou fazendo um trabalho todo de assoalho, eu dei um emborrachamento lá no fundo, quem está acompanhando sabe. E vou dar uma tinta de poliuretano por baixo. Sobre a tinta de poliuretano eu vou dar um verniz. Mas é só porque é por baixo, eu quero proteger mais por baixo. Por cima não tem necessidade. Ou você trabalha com poliuretano, que não usa o verniz, ou você trabalha com a poliéster, que usa o verniz. Nesse caso, a tinta aqui vai ser de poliuretano, ou seja, não vai levar verniz. Ela tem brilho próprio, tá ok? Vamos lá. E aí Vamos lá. Bem, essa foi a primeira demão da tinta. Nós vamos aplicar aqui, nesse para-choque, duas demãos. Vou deixar puxar aqui cerca de 10 minutos e vou vir com a segunda demão finalizando o trabalho, tá ok? Vamos lá. Bem, rapaziada, puxou. Vamos agora aqui para a segunda demão, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem, rapaziada, é o seguinte. Eu apliquei duas demãos aqui. Mas eu coloquei 300ml de tinta PU. Esses 300ml vai dar para me dar três demãos aqui. Então eu não vou jogar essa tinta fora. Eu vou aplicar mais uma demão. Lembrando vocês o seguinte. Três demãos, na minha opinião, de uma só vez, é o máximo que a gente deve aplicar de uma tinta PU. Se você quer aplicar seis demãos, sete ou oito demãos, você tem que aplicar três demãos no máximo, esperar ela secar, tá? Secar ou na cabine ou passar aí uns três dias. Lixar com a lixinha 1200ml e vir aplicando tinta, mais tinta. Mas eu não acho necessidade de fazer isso não, tá? Você aplicou a tinta de poliuretano? Três demãos está de bom tamanho. No carro, no máximo que eu aplico é três, tá? No máximo. Mas vou lá. Vou aplicar mais uma aqui, porque eu tenho tinta aqui suficiente para isso, tá ok? Então, melhor que jogar fora. Vamos lá. Vamos lá. Espelhamentozinho, tinta PU, a tinta bonita. Entendeu? Só que eu não aconselho você pintar o carro com tinta PU, não. Pinta com uma poliésterzinha, com um vernizinho, que a manutenção da pintura é mais fácil, entendeu? Aí, ó. Ficou show de bola. Três demãos e tinta PU. E o que nós não aplicamos? Não aplicamos primer, sem necessidade. Processo. Lixamento, com a lixa fininha. Seladora de plástico. E tinta. Simples, simples, simples. Tá? Olha aí, ó. Show de bola. Depois que quiser melhorar, dá aquele polimento. Né? Para poder o para-choque espelhar mesmo de verdade. Mas, com relação a brilho, tá aí, ó. Tá? Então, é isso aí, rapaziada. Vamos lá. É isso aí, rapaziada. Mais um trabalho executado, né? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil, né? Para algum de vocês, né? Se você gostou, dá o like aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para ajudar. E compartilha aí com seus amigos que gostam também, né? Do setor automobilístico, tá bom? E você que quer fazer o cursinho online, o cursinho online tá aí. Na descrição do vídeo você pode chegar lá e clicar no link lá. Vai pagar aí R$299,90. Parcelado até 12 vezes, né? E vai estar fazendo o seu cursinho online. E quem te quiser vir aqui fazer o curso comigo, né? Também está na descrição aí o link do curso presencial aí. Tá ok? Então, vamos que vamos. Estamos juntos misturados. E valeu, rapaziada. Fui. Fui.